Manha pa se levanta no pau sua puta, que dois a ficar maluca Olha os amigos que te deixam teguinha, pra você sentar com a bunda Olha o DJ que te deixa soltinha, pra você ficar maluca Trepa no pau sua puta, trepa, trepa no pau sua puta DJ Mandrake, 100% original Trepa, 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 trepa no pau sua puta Trepa, 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 trepa no pau sua puta Trepa, 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 trepa no pau sua puta Trepa, 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 trepa no pau sua puta Cenas sensuais, coisas provocantes Papo de solo, vi nunca fofa, tô distante Desenvolve, sensualiza, no detalhe só pra ver Faz o que tu sabe até o dia amanhecer O GW tá cantando, pra mulher tá gostosão O JU CU 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 Eu já namorei uma virgem, sei bem como é Vivia chupando o peitinho dessa mulher Era o brilhete, o boquete, eu só se arrango Um dia o clima esquentou, ela vem sentando Me pedindo pra pôr devagar que tava rasgando Me pedindo pra pôr devagar que tava rasgando Depois que ela perde cabaço e vira mulher Ela vem sentando na piroga de quem quiser Ela vem sentando na piroga de quem quiser DJ Mandrake, 100% original